E vamos seguir falando sobre solidariedade, para conhecer a atuação e o trabalho da Pastoral da Solidariedade na Paróquia da Santíssima Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. O repórter Alex Rodrigues conversou sobre a importância desse trabalho com o Frei Rivaldo Vieira. Vamos conferir. Que é esse? Hoje vamos conhecer um pouco mais, então, sobre esse trabalho que é desenvolvido na Paróquia Santíssima Trindade, que fica em Florianópolis, no sul do país. E o paroco de lá está aqui com a gente, é o Frei Rivaldo. Frei, primeiramente, bom tê-lo conosco aqui na TV Pai Eterno. Que bom, obrigado por essa oportunidade. E estar com vocês é uma grande alegria para todos nós. E agora eu quero saber um pouquinho, especificamente, de uma pastoral, que o trabalho dela tem recebido um reconhecimento muito interessante, que é a Pastoral da Solidariedade. Como é que funciona esse trabalho de vocês aí, Frei? Muito bem. A Pastoral da Solidariedade, aqui na paróquia, está dentro de um contexto de muito envolvimento social. A ponto que, há 68 anos, foi criada até uma ação social na paróquia, como um braço direito social da igreja, através da Pastoral da Solidariedade. Hoje, ela funciona como um máximo, uma ONG mantenedora da ação social. E dentro da Pastoral social, onde se mantém a ONG, nós estamos atendendo hoje em torno de 25 projetos sociais aqui na paróquia. Nossa, muita coisa. E eu imagino que tenha muita gente envolvida também. Como é que tem sido esse trabalho aí no Sul? Tem muitas pessoas em situação vulnerável aí, Frei? Sim. Aquilo que, de repente, não aparece tanto nas redes de comunicação, de grande circulação, mas aqui mesmo a Trindade, que é um bairro tido como classe média, ou até média alta em alguns setores, porque nós temos a Universidade Federal, do lado, a Universidade Estadual, do outro dentro da paróquia, e mais uma universidade particular. Então, é uma paróquia recheada. Mas temos também um presídio, que fica dentro da paróquia, da divisa da paróquia, e temos aí uma academia de polícia militar, e o Instituto de Teologia, a Faculdade de Teologia de Santa Catarina, aqui também dentro da paróquia. Apesar de tudo isso, e outras empresas importantes aqui, nós temos também, só junto desse bairro, quatro cinturões de pobreza. E aí, nesses quatro cinturões de pobreza, como paróquia, nós nos aproximamos, conseguimos chegar lá, onde até o poder público não tem, assim, uma ação efetiva dentro desses barcos. E ali estão os nossos projetos, diretamente ligados com a comunidade, em parceria. Três grandes projetos em parceria com a Prefeitura. Nós temos uma creche há 42 anos, creche São Francisco de Assis, hoje atendendo 115 crianças. Depois temos duas casas de contraturnos em bairros diferentes. Casa da criança, há 35 anos, hoje atendendo 150 crianças, adolescentes, de 6 a 17 anos. E a Casa São José, há 20 anos, atendendo também de 6 a 17 anos, com 200 crianças. É muita coisa, muitas pessoas que são atendidas, Frei. E dia desses eu conversei aqui com o Dom Evaristo Spengler, aqui para um programa da TV País Eterno, lá em Manaus ele falava sobre a situação do norte do país, o pessoal sofrendo muito com a seca dos rios. Aí a gente traz aqui para o Sudeste, traz aqui também para a região Centro-Oeste, essa variação do tempo, muitas pessoas às vezes na seca, querendo água, estava difícil. E aí no Sul do país, qual que tem sido o maior desafio? Porque aí a situação é ao contrário, muitas enchentes, muita gente desabrigada, Frei. Isso mesmo, inclusive até em Florianópolis. Mas o Estado de Santa Catarina tem sofrido muito com essas enchentes. Aqui o vale de Santa Catarina, o vale do Rio do Peixe, uma região muito forte aqui do Estado, mas que ultimamente vem sofrendo seguidamente de enchentes. Claro que não é uma novidade a situação estrutural em que se encontra. E aí o poder público realmente já devia ter pensado em alternativas para essa situação. Hoje, inclusive, está um pouco melhor já do que no passado. Mas esse ano foi muito sofrido e está sendo. Essa semana mesmo, Florianópolis, foi uma loucura de água aqui na cidade. Inclusive parou a cidade, parou a cidade. graças a Deus não tivemos mortes, mas o prejuízo social das famílias mais carentes, sobretudo, foi muito bom. É muito forte. É isso. Frei, já te agradecendo, viu, pela participação, pela oportunidade de conhecer um pouquinho desse trabalho desenvolvido por vocês. O senhor está aí como paroco da paróquia Santíssima Trindade. A gente está aqui na TV Pai Eterno também, tudo a ver com a Santíssima Trindade. Aqui nós temos também a nossa cidade de Trindade, onde tem o Santuário do Divino Pai Eterno. Então, sinta-se em casa e volte mais vezes para participar conosco. Que ótimo. E aqui vários paroquianos meus participam e têm ido em Romarias, aí no Pai Eterno, na Trindade. Então, a gente senta essa sintonia e quero abençoar toda a missão, o trabalho de vocês. E pode contar sempre conosco naquilo que pudermos colaborar. Conte com a bênção da Trindade e com a presença da Trindade junto a vocês. Amém. Está vendo que legal, Key, se você em casa também nos acompanhando, ouvimos o Frei Rivaldo lá da paróquia Santíssima Trindade de Florianópolis contando um pouquinho sobre esse trabalho da Pastoral de Solidariedade. Eu volto com você aí no estúdio. Tchau.